Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Laura da MGL Concursos e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma análise de edital. Nosso objetivo hoje será o concurso de GCM do município de Apiaí, no estado de São Paulo. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir, deixar o seu like nesse vídeo para que você fique por dentro de todos os vídeos que a gente postar e o nosso maior objetivo aqui é te manter 100% atualizado e informado de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos de guarda civil do país. Como vocês sabem, eu sempre gosto de começar os vídeos apresentando um pouquinho melhor, apresentando um pouquinho mais da cidade, porque como eu sempre digo, às vezes nós temos alguns concurseiros buscando a aprovação que vão fazer prova em outros municípios, às vezes até em outros estados, né? Então caso você esteja interessado no concurso de Apiaí, mas não seja natural do município, vou te apresentar um pouquinho mais da cidade para que você possa conhecer. Vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. Certo. Então aqui primeiro o mapa da cidade de Apiaí, como eu sempre gosto de trazer aqui o Google Maps. algumas imagens da cidade para que vocês possam se localizar melhor. Apiaí recebe título de cidade de interesse turístico. Olha aí que interessante, pessoal. Apiaí, ouro e cavernas. Caso você seja natural de Apiaí, conta aí, deixa nos comentários o que você acha interessante da cidade, os pontos turísticos, para que as pessoas que sejam de fora possam conhecer um pouquinho melhor sobre essa cidade. Aqui eu também achei importante destacar a distância para a capital. Então aqui nós estamos falando de 325 quilômetros, aproximadamente aí 4 horas e 35 minutos de viagem. Certo? Pessoal, sem mais delongas, eu quero começar dando um aviso para vocês que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para um formulário. Então, por favor, acesse esse link, preencha o formulário com seus dados, para que a MGL possa te avisar e te comunicar sobre os lançamentos referentes ao concurso da GCM de Apiaí. Então, qualquer material que a gente produza que seja específico, voltado para a preparação da GCM de Apiaí, você vai ficar sabendo. Pode ser um curso, videoaulas específicas, ou um material escrito, questões, enfim, doutrinas, tudo que você precisar referente à matéria, referente às matérias que serão cobradas no concurso de GCM de Apiaí, você vai ficar sabendo, mas para isso você precisa se inscrever. Sem mais delongas, vamos olhar para o nosso edital, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bom para vocês, acredito que assim esteja bom o suficiente. Vamos lá, pessoal, dando início aqui a nossa análise de edital propriamente dita, então, primeira informação, a banca organizadora do concurso será o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, Instituto Acess. Acredito que a pronúncia seja dessa forma, me corrijam se eu estiver errada. Então, aqui já o primeiro detalhe, reserva de vagas de 10% para os candidatos PCD. Eu acho importante destacar, geralmente, a reserva de vagas é 5%, tá, pessoal? Então, esse edital foi além, trouxe aí 10, uma previsão de 10% de reserva de vagas para os candidatos PCD. Aqui nós temos as etapas do concurso, então, veja, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Pessoal, às vezes eu fico até um pouco repetitivo, mas é importante destacar isso. Veja que a única etapa que é classificatória é a prova objetiva. Então, se você se preparar, se você se dedicar e conseguir atingir um resultado muito bom na prova objetiva, você só precisa manter e ir sendo aprovado, conquistando a aprovação nas outras etapas. Mas, veja, a sua classificação não muda. Então, vale muito a pena se dedicar e estudar para ir muito, chegar muito bem preparado nessa prova e conseguir um resultado legal. Certo? Seguindo aqui, depois teremos como de praxe o TAF, avaliação psicológica, os exames médicos, investigação e finalizamos com um curso de formação. Parte importante, pessoal, cargos, requisitos, vagas e remuneração. Então, nós teremos aqui vagas imediatas e ampla concorrência, 12 para o sexo masculino e 3 para o sexo feminino. Depois nós teremos uma para PCD. Então, veja, tem também previsão de cadastro reserva, então 10 masculino, 10 feminino e 1 PCD masculino e 1 PCD feminino. Mas, vamos olhar primeiro, com mais atenção, para as vagas imediatas de ampla concorrência. Então, destacando novamente, 12 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Teremos uma remuneração de R$ 2.732,22, que isso pode aumentar. Às vezes tem ali um adicional disso, um adicional daquilo, mas pelo menos o edital não trouxe. Então, vamos trabalhar, por enquanto, com essa remuneração fixa que o edital traz de R$ 2.700,00. R$ 2.732,22. Uma carga horária de 40 horas, que o edital já deixa claro para você que pode ser em regime de escala ou plantão. E o requisito é apenas ensino médio. Então, veja, não tem limite de idade, certo? Já é uma informação importante para você. E aqui eu pesquei também no edital essa parte que fala que os candidatos a participar do curso de formação receberão uma ajuda de custo mensal. Ou seja, você ainda não é funcionário público, ainda não está nomeado, mas só por estar participando do curso de formação você já recebe uma ajuda de custo. Isso já é bem importante, certo? Então, dos requisitos, como eu mencionei, idade mínima de 18 anos completos, para eventual nomeação. Então, eu sempre gosto de destacar isso, porque caso você tenha aí 17 anos, Laura, eu presto ou não presto, na dúvida, faz a prova, porque com certeza é muito difícil que o concurso corra num período menor que um ano, né? Então, mas vale a pena ficar, novamente, vale a pena ficar atento na programação, mas preste o concurso, que é muito provável que, se você passar na nomeação, você já vai ter completado os 18 anos. Prazo das inscrições, de 16 de outubro de 2024 a 17 de novembro de 2024. Então, eu estou gravando esse vídeo hoje dia 16 de outubro, as inscrições estão abertas e vão até 17 de novembro. E aí temos aqui, pessoal, o detalhe do valor de R$ 75,00 de taxa de inscrição. Lembrando que só poderá ser pago, né, até o dia 18 de novembro, é praxe isso, que o boleto de inscrição seja pago, no máximo, até um dia, depois finalizadas as inscrições. Certo? Inscrição deferida. Se você teve a sua inscrição deferida, se está tudo certo, você vai participar do concurso dia 26 de novembro pra confirmar se deu tudo certo na sua inscrição. Há a possibilidade de isenção, né, o edital traz aqui, pra quem for integrante, né, tiver cadastro aí, estar inscrito no CadeUni, candidatos desempregados e aqueles considerados de baixa renda. Se você acha que você se encaixa em um desses três grupos, fique atento aqui aos requisitos que o edital traz pra que você possa solicitar a sua isenção da taxa de inscrição. Igualmente, eu trago também, no caso das vagas destinadas à pessoa com deficiência, se você acredita que se encaixa nesse grupo, leia atentamente o edital pra que você possa verificar aí quais são os requisitos, né, no momento de realizar a inscrição, pra que você possa concorrer como PCD. Partindo já pra análise da prova objetiva, do concurso em si, nós teremos prova objetiva de múltipla escolha, com quatro alternativas e um total de 50 questões. Aqui eu já destaco que todas têm peso 1, então a sua nota máxima nessa prova pode ser 50. E aqui vamos analisar as matérias. Nós teremos 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico e matemático, 10 de informática básica e 20 de conhecimentos específicos. Somando, totaliza 50 questões. Laura, qual que é a minha nota, né, o que eu tenho que fazer pra passar nesse concurso? Veja, o edital já traz o mínimo, né, que a gente costuma falar de, chamar de nota de corte. Que seria 50% da pontuação, ou seja, você tem que tirar no mínimo 25, no mínimo. Ah, se eu tirar 25 eu já passei? Não, é só o mínimo que você tem que fazer. E também não pode zerar nenhuma disciplina. Então, eu sempre falo isso. Não adianta você vir aqui e gabaritar específicos, gabaritar informática, gabaritar raciocínio lógico e matemático. Nossa, o mínimo é 25, aqui eu já fiz 40, tô tranquilo. E zera português, você tá eliminado do concurso. O edital, ele é direto, mínimo de 50% e não pode zerar nenhuma disciplina. As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro e no período vespertino, ou seja, à tarde, às 2 da tarde até às 18, às 6 da tarde. O CCI, que é o cartão de conformação de inscrição, será divulgado no dia 9 de dezembro. Então, a partir do momento que você fez a inscrição, pagou, sua inscrição foi deferida, deu tudo certo, no dia 9 de dezembro você acessa a área do candidato e ali você vai ver o seu local de prova, sua sala, tudo certinho. Um destaque aqui, importante, pessoal, o edital deixa claro que não será permitido o uso de lápis, marca texto, nananã, ou borracha para a realização das provas. Então, se você tem o hábito de levar lápis e borracha, às vezes para fazer a parte de matemática, eu particularmente gosto de fazer a parte das questões ali de contas ali, de lápis. Então, se você tem esse hábito, você evite levar, porque o edital está deixando claro que não será permitido o uso, certo? Seguindo aqui nas outras informações, a gente já parte para a segunda etapa, que é o TAF, o teste de aptidão físico. Aqui o edital já te conta quantas pessoas serão convocadas para essa segunda etapa. Serão 153 do sexo masculino e 63 do sexo feminino, lembrando que a gente está olhando para ampla concorrência, certo? Aqui ele já deixa claro que a convocação se dará no dia 11 de fevereiro. Laura, quer dizer que a prova ou o TAF vai ser dia 11? Não. A convocação, ou seja, vão comunicar aqueles que estarão aptos a participar do TAF nessa data. Lembrando, como sempre, para você participar do TAF, você tem que apresentar um atestado médico, aqui nesse caso emitido, no máximo 30 dias, certo? Para que você possa participar do TAF, isso é um requisito importante. É fundamental, eu diria. Geralmente, se você não apresenta o atestado, você não participa do TAF e está eliminado. E aqui os três exercícios que vão compor essa prova. Detalhe importante, pessoal. O candidato terá somente uma tentativa. Então, tem alguns editais que, às vezes, dá uma possibilidade de duas. Então, eu fiz a corrida ali 12 minutos, não alcancei o mínimo, eu posso descansar e fazer de novo. Nesse caso, o edital é muito claro, muito direto. Não há duas tentativas. Você tem só uma chance para fazer aquele exercício e atingir a pontuação que a banca pede. Quais são esses exercícios? Nós temos flexão de braço com apoio de frente sobre o solo, flexão abdominal e corrida de 2.400 metros em 12 minutos. Tudo isso para candidatos do sexo masculino, certo? Quando a gente olha para as candidatas, nós temos aí flexão de braço com apoio de frente, flexão abdominal e corrida de 2.400 metros em 15 minutos e 54 segundos. Então, veja, a flexão de braço se repete, se comunica entre os candidatos, a flexão abdominal também. E a distância que o candidato tem que percorrer também é a mesma, independente se homem ou mulher. O que vai mudar é que, caso você seja homem, você tem que atingir aí 2.400 metros em 12 minutos. Se mulher, tem que ainda atingir 2.400 metros, mas aí em um tempo maior, 15 minutos e 54 segundos. Foi bem específico o edital. Vamos lá. Para ambos os sexos, será uma flexão de braço em 4 apoios, tá? Então, as duas mãos e os dois pés unidos. Não é joelho, não é apoiado em banco, é flexão em 4 apoios. E aí o edital traz o mínimo, né? 12 para o sexo feminino e 15 para o sexo feminino. Lembrando que isso tem que ser executado em, no máximo, 1 minuto, 60 segundos. Também flexão abdominal para ambos os sexos. Também em 1 minuto. E aí a gente tem um mínimo de repetições de 20 para o sexo feminino e 25 para o sexo masculino. E por fim, a corrida que eu não vou repetir, eu acabei de falar. 2.400 metros só vai mudar o tempo. Bom, seguimos aqui a parte do TAF. Serão convocados para avaliação psicológica, que é a próxima etapa, a terceira etapa do concurso. Os candidatos considerados aptos na segunda etapa. E aí já serão todos os candidatos. Aqui alguns detalhes da avaliação psicológica, que obviamente não é o nosso foco agora. Quarta etapa, exames médicos. Também padrão, costuma aparecer em todos os concursos. Não tem nada muito fora do padrão. Investigação da conduta social. E por fim, o curso de formação. Veja bem, serão convocados para o curso de formação 68 candidatos do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Ampla concorrência, tá? Sempre, eu estou sempre dando destaque aqui na ampla concorrência. E aí veja, serão os 100 candidatos aprovados nas etapas anteriores e com a melhor classificação. De acordo com o quê? Com a pontuação final da objetiva. Lembra que eu falei que apenas a objetiva é classificatória. Então você se preparou. Chegou muito bem. Fez uma excelente prova objetiva. Tá lá nas cabeças, que a gente costuma chamar, né? Então, por exemplo, caso você seja homem, ficou lá na posição, na vigésima, na trigésima. Cara, tá excelente. É só se manter aí nas próximas fases para garantir a sua aprovação, para você conseguir chegar na aprovação. E aí, obviamente, não vacilar no curso de formação, que é a última etapa. Certo? Ao que algumas informações adicionais, recursos, né? Uma parte mais específica, documentação, enfim. Disposições finais. E a gente encerra o nosso edital. Vamos agora olhar com carinho para os nossos anexos. Primeiro, o cronograma. Então nós temos aqui o período de inscrições, que eu vou revisando com vocês. Então, de 16 de outubro a 17 de novembro. E você tem só o dia 16 e o dia 17 de outubro para solicitar a sua isenção. No dia 9 de dezembro serão divulgados os locais de prova. E no dia 15 as provas serão realizadas. Dia 16 de fevereiro será o TAF. Então o TAF já tem data especificada no edital. Pessoal, as outras datas, não acho importante ficar destacando aqui. Conforme o concurso vai passando, você vai acompanhando. Então vamos para o nosso conteúdo programático. Vamos ver o que vai cair nesse concurso. Língua portuguesa. Padrão, o que costuma aparecer em interpretação de texto, morfologia. Nada fora do que é cobrado em provas de GCM. Raciocínio lógico-matemático igualmente. Então aqui nós temos conjuntos, inequações, funções, sequências lógicas. O padrão também desse conteúdo de raciocínio lógico e matemático. Em informática básica, Windows, processador de texto, planilha, que no caso é o Excel, conceitos básicos de navegação, as ferramentas de navegação, aplicativos, noções de segurança, noções básicas de backup, banco de dados, armazenamento, o que costuma aparecer em informática. Em conhecimentos específicos, eu destaquei aqui para vocês alguns tópicos, que seriam temas. E dentro desses temas, você tem uma especificação do que a banca vai cobrar. Mas eu destaquei, por exemplo, o tema de direito constitucional e direitos humanos. E aí veja que a banca vai te trazendo os assuntos dentro desse tema. Então princípios fundamentais, organização político-administrativa, do estado de defesa, do estado de sítio, forças armadas, segurança pública. Isso aqui cai em todo, praticamente, não vou falar todo, porque aí agora vai surgir um concurso que não vai cobrar. Mas praticamente todos os concursos de guarda, artigo 144 da Constituição. Temos aí, Estatuto da Criança e do Adolescente, o edital já te traz os títulos que ele vai cobrar. Então aqui no caso, artigos 98 a 102, que é o título 2, né? E artigo 103 a 111, título 3. Estatuto da Pessoa Idosa, Noções de Direito Penal. Também na parte de Direito Penal, temos a parte geral, né? Que seria a lei penal no tempo, lei penal no espaço. E temos a parte específica, né? Que são os crimes em espécie. Temos aí também Lei Maria da Penha e Lei de Drogas, pra amarrar a parte de Direito Penal. E administrativo também, pessoal. Administrativo não foge do que costuma parecer, tá bom? Então nós temos atos administrativos, né? Deveres dos administradores, agentes públicos. Tudo que é padrão do direito administrativo. O edital encerra com Lei Orgânica Municipal e Ética Profissional. Ética Profissional aí, a banca deixa até de maneira ampla, né? Não traz nada que norteie, mas é uma noção mais básica. Atribuições ao cargo, né? Não tem necessidade. E aqui nós temos aí os anexos e os modelos. Certo, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa análise de edital para o concurso de guarda civil municipal do município de Apiaí, no estado de São Paulo. Eu reforço o meu pedido pra que você se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, deixe o seu like, pra que você fique por dentro de tudo que a gente publicar referente aos concursos de guarda civil municipal de todo o país. Eu agradeço mais uma vez pela parceria, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas com essa análise. Caso tenha ficado alguma dúvida que eu não tenha eventualmente atingido nessa análise, por favor, deixe nos comentários que dentro do possível nós iremos te responder e te atender. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Eu agradeço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.